Segundo a Associação de Moradores do Jequitibá, a partir de agora, todas as terças-feiras do agricultor será realizado no bairro Jequitibá. A feira terá início às 14h e se estenderá até às 21h. A feira ficará na rua principal, na primeira quadra do bairro. É importante, o bairro Jequitibá se desenvolveu, cresceu e é importante a gente atender eles lá com a feira municipal também, levar para eles uma melhoria, fica mais perto, mais próximo das suas casas. E a gente vai inaugurar também uma feira na terça-feira lá no bairro Jequitibá.